Fala aí galerinha, vídeo de hoje aqui, a gente já vai mostrar um serviço que está bem caminho andado aqui, como se fala, meio caminho andado, bem caminho andado, vamos lá, em trastamento de contrabaixo, a gente está tirando os trast, quer dizer aqui, da escala, ali está o bendito ali, nós tiramos o tensor, que o tensor quebrou dentro do braço, e não está mais funcionando, então a gente removemos a escala parcialmente, com o soprador térmico, e agora nós estamos removendo os trastes, para a gente depois colar essa escala com o tensor novo lá no braço, então a gente vai colar, com o tensor novo, e depois nós vamos entrastar de novo, tá, fazer o raio, né, claro, vamos dar o taco de raiar, fazer o raio, depois que a gente fizer o raio, nós vamos entrastar aqui, o raio vai deixar, a gente vai passar o nivelamento aqui na escala, o raio ele vai enraiar, vai deixar retinha a escala, porque quando você descola essa escala aqui, com o soprador térmico, ela fica um pouco torta, a gente vai, vai desempenar ela também aqui no soprador térmico, para ela voltar, ficar retinha de novo, e logo, vamos tirar a sujeira aqui também, deixar bem limpinha a madeira, né, comentem a segunda parte do vídeo aí, do canal, agradeço a vocês que estão acompanhando aí, vai vir bastante novidade, bastante dica de loteria aí para vocês também, tá, beleza pessoal, um abraço aí, obrigado a todos aí.